Fala Juventude Pseudo Comunista, esse é mais um vídeo do canal Economicamente. E hoje nós vamos falar o seguinte, qual a relação entre o celular, o banheiro e o PIB? Não é nada disso, você deve estar se imaginando que celular e banheiro devem ser as coisas mais sujas e cheias de bactérias do mundo. Mas não vou falar isso, a ideia hoje é discutir um pouquinho dessas duas grandes inovações no PIB. A mudança tecnológica trouxe grandes benefícios que não são necessariamente capturados no PIB. PIB esse que você já aprendeu aqui com a gente como é calculado e a sua definição. O impacto da tecnologia é um dos assuntos mais debatidos no momento. Seja o processo que a automação pode causar no nível dos desempregos ou no aumento do nível do desemprego, o aumento da produtividade de longo prazo e até mesmo o aumento dos níveis de desigualdade. A ideia central deste vídeo é discutir um pouco essas questões e mais do que isso, mostrar que dada a tendência de tecnologia cada vez mais presente nas nossas vidas, talvez o PIB tenha se tornado uma medida menos útil de avaliar o desempenho econômico. Lembre-se do nosso vídeo sobre o que é PIB, que ele captura na realidade o valor final... Valor... Dos... Opa! Tá foda. Lembre-se que ele é utilizado para medir o valor dos bens e serviços finais produzidos no país. O quão bem as pessoas se sentem depende de outras variáveis que não necessariamente são capturadas pelo PIB, como, por exemplo, se elas têm emprego ou não, se têm saúde ou não. Um outro exemplo é o caso dos ambientalistas, que alegam que há muito tempo o PIB trata a expoliação do planeta como sendo algo positivo, gerando atividade econômica e não como algo negativo no caso das florestas que são destruídas e desmatadas. O PIB não leva em conta a depreciação dos bens de capital e, portanto, superestima o valor da produção. Por outro lado, o valor dos serviços que não são fornecidos pelo mercado, tal como a saúde pública, a educação pública ou até mesmo, no meu caso, se moro na minha casa própria ou os cuidados que faço a um familiar ou até mesmo ao meu filho, eles são imputados no PIB através de algumas premissas. Vocês podem perceber que eu estou colocando aqui apenas alguns pontos, mas há uma gama enorme de críticas ao cálculo do PIB. Apesar de tudo isso, é importante colocar um outro cenário. Atualmente, a economia moderna é dominada pelo setor de serviços. Bens e serviços digitais frequentemente são livres e sem um preço observável de mercado. Desta forma, o sistema de contas nacionais exclui esses serviços e bens digitais do cálculo do PIB. Neste caso, não é porque o consumo de um produto digital não gera uma transação monetária que ele tem valor econômico zero para o consumidor, que é o nosso caso aqui. Isso aqui não gera PIB, mas tem valor. Desta forma, essa é uma outra crítica que eu estou trazendo para vocês. A economia digital e a forma como nós lidamos com ela, principalmente dentro do sistema de contas nacionais e todo o desempenho trazido pelas mídias digitais, tem sido subestimado no cálculo do PIB. As inovações tecnológicas do passado impulsionaram enormemente o bem-estar das pessoas atualmente. Mas será que, de fato, essa melhora de bem-estar está refletida estritamente no PIB? Vou dar um exemplo familiar. A minha tia avó Luciana, ela que morava num sítio em Novo Horizonte, cidade onde nasci, por exemplo. Nesse caso, ela tinha que ir a uma fossa sanitária externa. Lembra aquele velho banheirinho externo que ficava fora de casa? Perceba que, independente do dia, da hora, se fazia sol ou chuva, ela precisava se deslocar para ir até esse banheiro. Hoje nós temos o quê? Nós temos água encanada e banheiros internos. Será que todo esse benefício do banheiro está refletido no PIB? Provavelmente esse benefício está refletido apenas pelo custo da construção deste banheiro. Mas será que todos os benefícios adicionais estão refletidos no cálculo do PIB? Aparentemente, não. Vou ainda usar o exemplo da minha tia avó. Imagine você viver em um período sem geladeira, precisar buscar água para cozinhar e até mesmo para lavar roupa, ou até lenha para cozinhar ou lenha para aquecer. Um terço dos nossos bisavós tiveram irmãos que provavelmente morreram na infância durante o parto, ou, quando não, por doenças que os assolaram durante a infância. Depois da década de 60, com a camisinha e a pílula, nós tivemos um controle maior sobre essas questões. E o mais importante colocar aqui nesse momento, eu estou fazendo um retrospecto principalmente das inovações. Atualmente, nós já nascemos numa geração acostumada com todos esses benefícios. Benefícios esses trazidos, inclusive, pela tecnologia. E talvez não os apreciemos plenamente. Vamos olhar um outro extremo, um lado contrário. Vamos pegar o celular. Os smartphones, eles podem ser um processo perturbador para a produtividade do trabalho. A maior parte dos usuários diz que passa duas horas por dia em redes sociais e cinco horas por dia usando diretamente o seu celular ou o seu smartphone para outras atividades. A maior parte de nós passa um tempo expressivo do dia acompanhando debates no Twitter ou até mesmo vídeos como esse no YouTube. Na verdade, poderá chegar o momento onde os empregadores poderão monitorar de forma online e as suas atividades para reprimir esse problema. Se você olhar para este exemplo que eu coloquei, essa perda de liberdade, esta perda de privacidade, provavelmente não vai estar computada no PIB. Por outro lado, isso gera uma perda de bem-estar. Quando nós falamos até mesmo de bem-estar, esse é um dos motivos pelos quais alguns pesquisadores não gostam de olhar para o PIB para que nós tenhamos essa percepção. E essa é uma grande diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. E nesse sentido, quando nós olhamos para bem-estar social, é mais importante nós olharmos para outros indicadores, seja como expectativa de vida em termos de longevidade, seja mortalidade infantil, dentre outros indicadores. Sobre o tema automação, quando nós discutimos esta questão entre automação e emprego, nós podemos entender o seguinte, nem todo o processo vai ser automatizado, mas apenas uma parte dele. Vamos exemplificar com o caso dos caminhoneiros, dada até mesmo a estrutura bastante forte da presença do modal rodoviário no Brasil. Se nós analisarmos o caso dos caminhoneiros de longa distância, ou até mesmo os caminhões, algumas características, a introdução, da câmara de ré, piloto automático, frenagem automática, isso reduziu o trabalho dos caminhoneiros e tornou a sua atividade muito mais fácil hoje, comparativamente aos períodos anteriores. Se nós avaliarmos em termos nominais, desde a década de 80 até os dias atuais, o salário médio dos caminhoneiros cresceu abaixo da própria inflação. A automação aumentou o número de trabalhadores que podem realizar uma tarefa. E isso implicou numa redução do crescimento dos salários reais destas pessoas. Entretanto, a própria tecnologia cria novos empregos. Por exemplo, moderadores de chats online, pessoas que vão reparar iPhones, enfim, diversos outros empregos que não existiam. Ninguém recentemente inventou algo tão útil quanto o banheiro. O humilde banheirinho modificou e alterou a vida de bilhões de pessoas. Inclusive, quando nós falamos de banheiro, vamos falar das invenções. Os cérebros do século XIX e do século XX inventaram uma infinidade de coisas, sejam carros, aviões, antibióticos e por aí vai. Apesar de todas essas invenções, a economia atualmente passa por um processo bastante diferente, baseada muito forte em serviços, serviços esses em alguns casos muito personalizados e que atendem públicos muito específicos. Atualmente, os bens e serviços, eles estão cada vez mais voltados para a experiência do usuário do que necessariamente apenas para a sua produção. Essa é uma grande crítica que nós fazemos ao cálculo do PIB, de não levar em conta todos esses argumentos que colocamos aqui para vocês nesse vídeo. Perceba que trouxe a ideia do banheiro de uma forma bastante inócua para a gente olhar para uma ideia de inovação e para o celular, uma outra grande inovação que pode ter, por outro lado, levando a uma queda de produtividade do trabalho. Mais do que isso, nós estamos olhando para grandes inovações e invenções que cada vez mais têm colaborado para o aumento do nosso bem-estar. Mas será que isso está refletido no PIB? Juventude, quer um exemplo prático? Cebolinha. Juventude, quer um exemplo? Ai, meu Deus. Quem está caurucubaca aí, hein? Juventude, vamos dar um exemplo bastante prático. O caso do YouTube. Você deve estar nesse momento assistindo a esse vídeo sem nenhum custo. E isso acontece com centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Nesse caso, isto não está sendo computado no PIB. No entanto, e agora? Qual é a melhor medida econômica para avaliarmos um país ou uma economia? Cena dos próximos capítulos. Acompanhe com a gente. Valeu! Acompanhe com a gente. Legenda Adriana Zanotto